Opa! Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki em Dayatuba e do Dicas para Violinistas aqui do canal do YouTube. E nesse vídeo aqui, mais uma dica matadora pra você que quer dicas sobre violoncelo. Bom, então vamos lá. Como sempre antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, compartilha com seus amigos, tá bom? E você ajuda a gente a continuar a fazer esse trabalho aqui de publicar esses vídeos. Na descrição do vídeo aí embaixo tem vários links que você pode conhecer melhor o meu trabalho, saber mais sobre mim, tá bom? E vamos lá. Pra você que toca violoncelo, então, vou te dar uma dica matadora pra você que às vezes toca só na igreja ou tá começando e quer alguns vídeos, quer consumir mais algum conteúdo. E como sempre tem gente me escrevendo e fala Ricardo, por favor, dá dica de violoncelo, né? E eu falo pro pessoal, eu falo gente, eu não toco violoncelo, tá? Se fosse viola pra iniciante, eu consigo dar algumas dicas, né? É bem próximo do violino, o começo. Mas violoncelo não. É totalmente diferente a postura, né? A posição que tá o instrumento, como segura no arco e tudo mais. Então eu vou indicar pra vocês o canal de um cara fenomenal, que é um grande amigo meu, grande amigo meu mesmo, considero ele demais, tá? Um cara fera, que tá lá nos Estados Unidos estudando, que é o Rodrigo Pessoa. Então talvez você conheça, talvez você fale, ah, o canal do Rodrigo já conheço, né? Então, Cello Coach Brasil, tá o link aqui embaixo na descrição do vídeo, não esquece, dá uma olhadinha aí, clica, assina o canal dele, manda uma mensagem lá falando que você viu aqui no Centro Juzuki da Ituba, tá bom? E vai lá que ele tem umas dicas muito boas. Rodrigo é um cara fantástico, sensacional, tá? Um cara, um ótimo profissional, um ótimo violoncelista, já tá nos Estados Unidos agora, nessa data, há uns dois anos já, foi fazer mestrado em performance de violoncelo, e agora você tá fazendo doutorado, tá bom? Então, um cara fera, 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 muito bom, recomendo que você assista os vídeos dele, tá? Principalmente, se você for da congregação, ele tem muito, né, muitos vídeos postando sobre dicas de hino, como tocar, enfim, vai lá, dá uma olhadinha, você vai gostar, e se não serve pra você, não esquece, pensa naquele amigo seu que toca violoncelo e que você pode compartilhar com ele e ajudar esse amigo que toca violoncelo, ok? Então, compartilha, dá o like, se inscreve no canal. Obrigado, até a próxima!